Olá, minha querida, meu querido, minha aluna, meu aluno, já falei, estou íntimo aí já pelo tempo que a gente está trabalhando corrigindo essas questões. Então é o seguinte, antes de qualquer coisa, se você ainda não é um inscrito no canal, eu te peço, se inscreva. E não se esqueça de nunca, não se esqueça de deixar sua opinião embaixo no vídeo, tá valendo, não tá valendo? É um esforço que você vai fazer e que vai me ajudar muito a entregar melhor pra você. E mais uma coisinha antes da gente partir pra correção. Bom, na descrição aqui do canal, do vídeo, tem lá um link pra um grupo permanente do Telegram. Esse grupo, Encontro com Aprovação Edição 2020. Se você quiser, então, ter sua melhor nota, vai lá, entra pra esse grupo, não tem custo nenhum. Lá eu te entrego materiais, dicas, coisas do dia a dia que podem aumentar as suas chances de aprovação, de ter uma boa nota pra que você tenha a sua aprovação no vestibular dos seus sonhos. E quem sabe também, uma melhor nota possível no Enem, beleza? Te aguardo lá no grupo, vai lá e entra. Olha só então, neste vídeo, Resolução 2014, questões 47 e 49. Caderno Azul é a nossa referência, se você não tem essa referência, baixa lá o Caderno Azul. Se você tem outra referência, não precisa imprimir de novo, sem gastar papel. Só pegar e comparar, beleza? Vamos lá então. Olha só, questão 47. Dá uma olhada no texto base, salta o texto base segundo a nossa metodologia. Pergunta, proposta aqui da questão. Vou puxar o meu laser, sempre me esqueço dele aqui, ó. Vamos fazer ficar bonitinho aqui com o laser? Vamos, tá bonitinho agora. Para suprir o déficit, o que que quer dizer déficit? Carência. Nutricional, ou seja, suprir a carência nutricional, a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em... Ah, como assim, período da promessa? Vamos ao texto. Entenderam o que que esses caras fizeram. Olha só. Na década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa, que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Ao déficit nutricional deles foi de carne, pararam de comer carne. Assim, durante três meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Ou seja, esses produtores pararam de comer carne. E carne, nós sabemos ser uma fonte importante de quê? Um alimento rico em proteína, proteína animal. Só que aqui você precisava se lembrar do conceito, que as proteínas que nós comemos não fornecem as proteínas para o corpo da gente. Elas fornecem para a gente as unidades formadoras de proteínas, que são os aminoácidos. E mais ainda, os aminoácidos que nós precisamos, as proteínas que comemos, no caso, são aqueles aminoácidos que nós não somos capazes de produzir. São chamados de aminoácidos essenciais. Aqueles que você não é capaz de produzir. Tem duas classes de aminoácidos. Naturais você produz, essenciais você não produz. Esses só provém da alimentação, da nossa dieta alimentar, da nossa composição alimentar. Então, se os caras pararam de comer proteínas, pararam de comer carne, consequentemente, não vão ter os aminoácidos essenciais. Essa é muito direta. Tente saber a teoria. Teoria na veia, a gente sempre fala isso. Beleza? Então, resposta aí de cara, aminoácidos essenciais, não tenha a menor dúvida. Outras coisas não estão aí. Frutose e sacarose. Desculpa, vitaminas A e E. Vitamina, no caso A e E, é vitamina lipossolúvel. Ela está em alimentos de origem, seja animal, seja vegetal, mas que sejam ricos em óleos. Normalmente, tem vitamina A e E. São as vitaminas lipossolúveis aí. Frutose e sacarose. São carboidratos. Não vem ao caso. Aminoácidos naturais. A gente consegue produzir. Beleza? Ácidos graxos saturados. Você tem ácidos graxos saturados em vários tipos de alimentos também. Então, neste caso, eles pararam de comer carne, não resta dúvida. Olha como é que essa questão cobra a teoria. Com a teoria, você faria muito mais rápido do que a minha resolução aqui. E vamos direto para a questão 49. Questão 49. Tem um texto. Pulamos o texto. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é o A. Vamos ver o que está falando no texto? Potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Lixo em energia. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizado para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. Minha querida, meu querido, esgoto, lixo, lixão, aterro, qualquer coisa, atividade microbiana, bacteriana, anaeróbica, geradora de metano. Aqui vamos direto. Metano. Pintou lixo, lixão, decomposição, gado, esterco, capi... Metano. Procura a sua resposta. Metano. É aí que vai estar o nosso caminho. Beleza? Está subutilizado. Que é o biogás, que é um gás combustível. Também essa é muito direta. Lembra que eu te falo? A biologia não é difícil, mas ela é a mais fácil dentro de natureza e ela vai te dar coerência na sua TRI. Qual a resposta então? Vamos direto? Gás metano. Metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição de matéria orgânica. Professor, parece que eu já fiz essa questão. O Enem adora metano. Adora. Legal? Nós vamos aí, juntos. Se esse vídeo agregou pra você, ele ia te pedir, compartilha aí pra gente. Te vejo na próxima correção. Valeu.